Galerinha do meu canal, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu pijaminha de hoje, coleção Rafaela Moda Íntima. Tem aí para os pais também, tá bom? Tem aí para as magrinhas, igual eu, tá bom? Se alguém interessar, Rafaela Moda Íntima, Serra dos Aimorés, aqui próximo de Nanuque, entendeu? Então, tem para as magrinhas, igual eu, tá vendo aqui, ó? E tem aí para os pais também, né? Para os pais, então, quem quiser um conjuntinho assim, lá tem de várias escuras, vermelho, branco, verde, tá bom? Então, é meu conjuntinho aqui do dia, Tem aqui umas roupinhas para... roupinha não, não está para guardar. Gente, eu lembrando aqui, eu falei que eu tive dengue, né? A dengue me pegou. E agora, eu gripei, estou indo trabalhar hoje. Estou indo trabalhar, vou trabalhar, né? Fazer um cafezinho aqui, aí deixar aqui o dinheiro, se não se compra pão, tem biscoito aqui. E hoje é bem provável que eu vou no mercado, hoje, hoje é amanhã, mas é bem provável que eu vou esperar para me ir com o meu namorado no mercado amanhã. É. Então, eu vou fazer um café aqui, provavelmente amanhã eu não vou trabalhar, porque eu vou hoje, gente, só porque eu tenho que fazer algumas coisinhas lá, a minha, a minha, mesmo doente, eu tenho minhas responsabilidades, eu gosto de ter as minhas responsabilidades no meu trabalho, né? Então, como ele vem fazer compras aí para a padaria dele, padaria e lanchonete, eu vou aproveitar, o uso é agradável, e vou fazer as minhas compras também amanhã. Como eu falei, gente, eu não estou dando muitas explicações aí, né? Sobre os meus, os meus, não, o meu relacionamento, né? Porque, como dizem aí, né? Puta, tem vários relacionamentos. Graças a Deus, eu sempre tive um, mesmo casada, tinha os meus esposos, né? Eu tive o meu primeiro marido, muito lindo, louro, gente, eu tenho que mostrar para vocês a foto aqui do meu primeiro ex-marido. Meu primeiro ex-marido era a coisa mais linda. Loirinho, loirinho, loirinho. Eu vou mostrar a foto dele aqui, qualquer dia dele. Depois eu casa de novo, e agora eu estou solteira, mas geralmente quando eu estou namorando, eu só namoro com uma pessoa só, viu? Não sou aí, pessoa de ficar namorando com um e com outro, não, ou com vários ao mesmo tempo, tá bom? Então, vou preparar o café, vou trabalhar hoje, não estou muito legal, cabeça doente, nariz entupido, né? Mas, vamos nós manter as responsabilidades. Então, eu indo hoje trabalhar, deixa eu tampar a panela aqui, gente, porque uma dica, dica para vocês... Bom dia, filha, a cabeça melhorou? Uma dica para vocês, mulheradas aí de casa. Quando você for fazer, tipo, até o arroz, qualquer coisa que você for fazer, até pegar essa aqui grande mesmo, que é só para tampar, para a panela, a água, para viver mais rápido, sempre tampa, viu? Sempre tampa, porque aí serve mais rápido. Enquanto isso, eu vou molhar minhas plantinhas, com minha jarra inox. Essa jarra eu ganhei de uma... A tua minha que eu trabalhei com ela no condomínio, antes de eu trabalhar com o pessoal aí da SecDef Nanuque, eu trabalhava lá de outra residência, ela foi embora, ela me deu um monte de coisa. As lixeiras mesmo que eu tenho aqui, são cinco lixeiras, e todas as cinco lixeiras foram ela que me deu. Aí, eu sempre molho, ó, meu pé de comigo, ninguém pode, tá vendo aqui? Meu pé de comigo, ninguém pode, eu molho. Aí, eu molho essas aqui também, tá vendo? Eu molho essas aqui. Aí, tem essas duas aqui, ó, do chão, ó. Essas aqui estão bem verdinhas, duas ou três? Eu molho, e vou dar mais uma molhadinha aqui, ó. Meu pé de comigo, ninguém pode. Tem outra plantinha ali, que eu também molho ela, também, pra que pra ela a gente pegar mais água. E o Yuri tem uma mania, uma preguiça, né, Yuri? E o Yuri tem uma preguiça, gente, tem de colocar roupa no varal. E o Yuri coloca tudo pela metade. E o Yuri tem uma preguiça, né? E o Yuri, eu não gosto de colocar o short assim. Eu gosto de colocar o short assim. Ele coloca errado. Ele sempre coloca o short errado. E o Yuri fala com o pijama errado. E o Yuri fala com o pijama errado. E o Yuri fala com o pijama errado. E aí, ó, minha calça mesmo de trabalho, ó. Minha calça de garçonete, ó. Vou declarar de novo, porque ficou uma marcazinha de lã. E aí, ó, as blusas, eu gosto de pendurar assim. Eu não gosto de pendurar assim. Eu gosto de pendurar assim. Tem até um galo cantando aqui, pessoal. Eu gosto de lavar o avesso, ó. Tá vendo? O avesso, que aí não fica. Nesses lãzinhos, entendeu? Vai aqui! Olha a tosse, a tosse é o espirro, a poeira do pijama, a poeira do pijama, gente, o pijama Então, gente, é isso, bom dia, teçou, né, teçou aí E a criatura aqui vai preparar um café, hoje eu acho que vou estar de chinelo, então assim, ontem, ó, meu nariz vermelho É só eu ficar assim gripada, meu rosto, meu nariz fica vermelhinho, nariz congestionado, o olho irritado Mas é isso aí, vou preparar um café, desejando aí um bom dia, uma ótima terça-feira pra todo mundo E quem gostou aí do meu pijaminha, nossa, pinta num pijama gostoso de dormir, tá bom? Lembrando que tem imposto pros sites, né, pros sites também, tá bom? É só entrar em contato, arroba rafaela moda íntima lá no Instagram, tá bom? Que vocês vão encontrar, e quem quiser, gente, seguir aí, rafaela moda íntima no Instagram E colocar lá, assim, vir pro Rose Franco, tá bom? Aí eu ganho desconto, tá bom? E ganho brinde, então, rafaela moda íntima Vocês vão achar lá no Instagram, tá bom? Um beijo, bom dia, vou deixar um videozinho aqui E quem sabe, né, alguém que ela está em alguma peça aí Ela entrega aí, né, deve cobrar uma taxa, né, meu correio cobra E você tem aí cada lookzinho Porque todos os looks meus aqui, gente, que eu tenho aqui de pijama É... uma roupa mais íntima É de rafaela moda íntima, tá bom? Um beijo, bom dia E pras recalcadas também Estou por cá, gente, eu dei uma cortada na minha franja, tá bom? Então, tá bom, gente, legal Final de segunda eu vou fazer uma... Se eu melhorar, eu vou fazer uma selagem Porque já tá bom de fazer uma selagem aqui Mas, obrigada aí pelo carinho Fui, tchau Beijo de latinha Tomei banho 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 Obrigado.